Ele faz o noivo correto Vão viver sob o mesmo teto Até explodir o ninho Até explodir o ninho Ele faz o macho irri quieto Ela faz crianças de monte Vão viver sob o mesmo teto Até secar a ponte Até secar a ponte Ele é o funcionário completo E ela aprende a fazer suspiros Vão viver sob o mesmo teto Até trocarem tiros Até trocarem tiros Ele tem um caso secreto E ela diz que não sai dos trilhos Vão viver sob o mesmo teto Até casarem os filhos Até casarem os filhos Até casarem os filhos Até casarem os filhos